Diálogo Agrivali, gente do céu, eu participei aqui de um debate, foi muito bacana. Sabe o que é muito legal? Eu vi um debate onde a palavra de ordem aqui é transparência. Tava gente da fábrica, gente do administrativo, a empresa inteira aqui. E esse caboclo aqui, que é o homem da operação comercial, tô falando do Max Fernandes. Esse caboclo aqui abriu todos os números aqui, rapaz. Eu gostei, isso é a primeira coisa que chamou a atenção aqui. Tudo bom, Max? Obrigado. Tudo bem, Caralho, obrigado. Obrigado você por estar aqui com a gente nesse dia importante do aniversário da Agrivali de 21 anos. E assim, a melhor forma da gente tratar com o time é trazer todo mundo pra dentro dos números, abrir realmente a caixa de ferramenta, mostrar pra eles como é que nós estamos, com notícias positivas, notícias não tão positivas, porque a única forma de você corrigir uma rota é saber onde você tá errando. E pra saber isso, a melhor forma é a transparência, trazer realmente os números pra todo mundo, pra todo mundo estar ciente. Você sabe que eu até falei com o Marcelo, que é o homem da operação industrial. Eu falei, rapaz, foi um dos... a hora que vocês começaram ali a fazer um certo debate ali, eu achei aquilo uma maravilha. Eu olhei pro Crad e falei, Crad, você tá no melhor dos mundos, hein, rapaz? Um caboclo falando que pode vender que nós entrega. O outro falando, vou vender, hein, rapaz? Eu vou vender. Eu até falei que o meu sonho é que ele ligue pra mim e fale assim, para de vender porque eu não dou conta de te acompanhar. E é pra isso que a gente trabalha. Eu acho que a gente tem conversado muito na liderança, Carlão, que a discussão, ela faz parte de todo o trabalho. Sim. Quando você tá todo mundo em prol de um objetivo único e a liderança da Agrivali, todo o time da Agrivali, a gente tá com esse objetivo único de transformar realmente a Agrivali e que ela esteja na cadeira de liderança da agricultura regenerativa, da produção de biológicos no Brasil e agora no mundo, né, começando a nossa internacionalização. Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo. Isso é igual em casa, né? Você tem que conversar quando você vai fazer a educação dos filhos, o marido e a esposa, às vezes, discutem, mas discutem em prol de um objetivo melhor. E eu brinco muito com o Mayne sobre isso. Eu falo, Mayne, você tem que ser, assim como o Zan, que é o nosso diretor financeiro, essa trinca, ela tem que ter uma discussão. A gente não pode concordar 100% do tempo, mas quando a gente fecha num alinhamento, esse alinhamento é em prol da Agrivali. Então, o Mayne está a todo momento pegando no meu pé e eu pegando no pé dele com o time dele. E isso é legal, porque quando você tem pessoas que te puxam para que você se desafie, você se torna melhor. Você trouxe hoje na tua fala, com relação aos teus desafios, as suas metas, a gente tem que se puxar. A gente tem que ser o coelho, né? Nós estamos aí na época da Olimpíada, o coelho para que a companhia cresça, para que a companhia vá para um outro patamar. E a gente tem essa discussão saudável, graças a Deus aqui. Pois é, e eu falo aqui, assim, a empresa tem que ter, só tem dois tipos de gente, né? Os que vendem e os que ajudam a vender, né? Aqui é desse jeitinho. É desse jeito. O Zan já chegou há um mês e pouquinho com a gente, e a primeira fala dele é, eu estou aqui para ajudar a vendas. E tem que ser isso. Dentro de operações comerciais, marketing fica comigo, aqui está o time de também atendimento a cliente, que também fica comigo. E, na verdade, todos nós estamos aqui visando atender melhor o nosso agricultor para que a gente possa vender. Senão, não tem por que estar aqui. E é legal que esse espírito está contaminado, você pode ver hoje 100% das áreas aqui com a gente. Esse é o espírito que a gente tem aqui na Grivale. Como é que eu posso atender melhor o meu cliente e, por consequência, vender? Eu tenho uma máxima que eu falo para o time assim, vender é fácil, o duro é vender de novo. Você só vende de novo se você atender bem o seu cliente. É isso mesmo. Gente, e vender de novo é tão melhor do que ter que ficar vendendo uma vez só, né, rapaz? E mais barato. Vender de novo é sempre muito mais barato, muito mais gostoso, inclusive. Sem dúvida nenhuma. Escuta, falar em vender de novo, a sua área, me conta um pouquinho como é que, se você puder, não sei se isso é estratégico, né, mas como é que, como é que, aonde vocês atuam? Como é que é dividido? Vocês atendem, né, por exemplo, lá em, se eu, um clientinho pequeno igual eu lá em Prangal, eu tenho que comprar lá na revenda do Dito Lema. Como é que funciona o sistema de vendas de vocês, a distribuição? A Agrivale hoje, nós atendemos o mercado de quatro formas diferentes. Então a gente tem quatro unidades de negócio, essas quatro unidades de negócio são uma unidade de B2B, que a gente chama de alianças estratégicas, quem capitania é o Pedro Caldari, ela é focada na indústria. Então os nossos parceiros que às vezes precisam de um produto, seja de biológico, seja de biofertilizantes, a gente acaba atendendo através dessa unidade de negócio. E faz marca própria para os outros. Podemos fazer marca própria para os outros também, sem nenhum problema. É a menor, é a menor BU em número de pessoas, porque são realmente atendimentos B2B, sem uma equipe atendendo agricultores. Na área de B2C, atendendo diretamente os consumidores, a gente tem três unidades. A gente optou, Carlão, essa mudança a gente fez no ano passado. O que a gente olhou? Olhando, a gente fala muito em ter o cliente no centro das negociações. Acabei de falar com o Eduardo sobre esse tema, e eu falei assim, Eduardo, isso aí é tão facinho de falar, mas entregar que são elas, viu, rapaz? É um momento difícil. O que a gente fez? Então a gente foi para fora da Grivale pensando assim, então você que é um mega produtor de boi e de leite, como você mostrou para a gente lá. O que a gente fez? Vamos entender daquele cliente qual é a principal cultura que ele planta. Então se é cana, se é soja. Então para essas grandes culturas, a gente escolheu a prioritária dele, e a gente sabe, mesmo aquele cara que planta, uma usina que planta cana, ela reforma o canavial com soja, por exemplo, com amendoim. Então ela tem uma cultura secundária. Baseado na cultura primária, nós dividimos a nossa área de atuação. Então nós temos uma equipe que é especializada em companhias agrícolas, mais o time de cana-de-açúcar e HF, que são três negócios diferentes. Essa B.U. é capitaneada pelo Marcelo Palu, aonde a gente dá um atendimento mais especializado. Nós temos duas outras B.U.s que tem, Seed Care, que é nova, e é realmente trabalhar no tratamento de semente industrial. Então o agricultor que quer comprar soja, mírio já tratado, com biológicos, nós começamos, é a primeira B.U. no mercado de biológicos específico para isso, trabalhando esse ano. Além disso, a gente tem uma equipe de venda direta para atender alguns agricultores, principalmente do norte do Brasil, Mato Grosso, Mapito, Bapá, agricultores acima de 3, 4 mil hectares, e que preferem ser atendidos pela indústria e não pela revenda. Então essa equipe é capitaneada pela Érica Carvalho e café. Entendi. Então a gente pegou, por quê? Porque café é uma cultura que fica muito regionalizada, sul de Minas, a gente tem alguma coisa lá em Rondônia, que está surgindo bastante, Espírito Santo tem um mercado forte de café também. Então a B.U. da Érica cuida dessas culturas. E depois a gente tem aí sim os distribuidores, que é o mercado, vamos dizer assim, mais tradicional no agronegócio, que aí o Paulo Rocha é o Head da B.U. e que faz o atendimento de cooperativas e distribuidores. Aí entram os grandes players hoje, né, AgroGalax, Nutrim, que estão nesse grupo, assim como os distribuidores, sejam eles regionais, então grandes distribuidores regionais, quanto aqueles pequenos locais que fazem o atendimento no mercado. Com isso a gente tem uma distribuição geográfica do time, buscando atender a necessidade do meu agricultor e como eu chego nele. Agora isso é um quebra-cabeça. Todo ano vai mudando. Aí você tem que ir atualizando. A vida é assim mesmo, né, rapaz? Eu vou falar sempre o seguinte, justo agora que a gente sabia tudo quanto é resposta, os caras vão e mudam as perguntas, não é assim não? É sempre assim. A gente vai ter que ir aprendendo sempre, né, rapaz? É, o Edu hoje comentou, né, sobre meta, sobre... Essa é a vida do comercial, né, Carnaval? Você vai empurrando a pedra até o topo da montanha. Aí a hora que você termina, a pedra rola para o outro lado e começa o novo ano. Começa de novo. E aí algum louco inventa de perezca lá uma montanha maior. É isso que eu ia falar, né? Porque se fosse só jogar a pedra e voltar lá, mas não, mas a montanha é dali para cima sempre. É sempre, ela vai crescendo. Faz parte. Maravilha. Escuta, tudo certo com você, esse caboclo, ele nasceu... Vale a pena falar, porque tem uma curiosidade, esse caboclo nasceu dentro de uma universidade, rapaz, não é mesmo? É, eu nasci, mudei para Exalc com seis meses. Meu pai era funcionário da Exalc, vivi lá até meus 15 anos. Graças a Deus, sou formado lá, tenho muito orgulho disso. E esse ano faço 25 anos de formado. Maravilha. Eu estou fazendo umas contas aqui, você vê que você é meio quase contemporâneo aqui. A Agrivalho fazendo 21, você 25. E eu 25 de formado. Está junto, hein, rapaz? Que bom. Tem um caminho grande para percorrer. Mais uns 30, 35 anos, se Deus quiser. Agora, parabéns por esse encontro de vocês aqui hoje. Voltar a falar sobre essa transparência e esse compartilhamento de ideias aqui é um negócio bacana, hein? É, é o jeito que a gente acredita. A gente brinca muito, o Craig, o nosso presidente, o nosso CEO, ele traz. A gente tem que fazer o arroz e feijão bem feito. E para fazer isso é transparência, está todo mundo aqui junto, não tem barreiras, não tem, está com algum problema, senta do lado, resolve. Assim a gente ganha agilidade. Maravilha. Querido, obrigado. Eu é que agradeço, Carl. Obrigado pelo convite de estar aqui. Você e seu time, sempre bem-vindos aqui. A casa é nossa. Maravilha, gente. É isso aí. Fala, Carlão. Mais top do que esse impossível, gente. Um forte abraço para todos vocês. A gente se vê por aí, com certeza. Beleza. Vamos lá.